O auditório da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul foi pequeno para tanta gente preocupada com a prevenção de incêndios. E não é por menos. Estudos mostram que as condições climáticas vão favorecer as queimadas daqui para frente. Por isso, o primeiro ato do encontro foi assinar um decreto de estado de emergência ambiental pelos próximos seis meses. Marca uma nova época em relação a toda essa discussão que nós temos, que são os incêndios, não só no Pantanal, mas em outras regiões do estado. A gente, a partir de agora, não tem só ações isoladas de combate a incêndio quando eles ocorrerem. Nós temos um programa permanente de combate ao incêndio. E isso muda completamente o eixo da discussão e a capacidade operacional, não só do Corpo de Bombeiros Militar, mas também de todos os parceiros envolvidos nesse processo. Dentro do estado de emergência ambiental tem uma novidade, a chamada queimada prescrita. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil a colocar em prática esse sistema. Nós identificamos, através do sistema de satélite, aonde nós temos biomassa crítica. Quer dizer, nós temos um grande volume de biomassa, que caso ocorra incêndio florestal, ali nós teremos um grande problema. Então, esses produtores, aonde se encontra essa biomassa, serão notificados, através da queima prescrita. E nós vamos até essa propriedade, com o Corpo de Bombeiros, com todo o apoio da estrutura e um acompanhamento, para fazer a queima antecipada. Quer dizer, antes que nós tenhamos um incêndio lá no mês de agosto, nós vamos fazer essa queima antecipada. Então, nós já temos uma área identificada, tanto no Pantanal do Nabiléque, como no do Paiaguás, que é aonde, nos últimos quatro anos, sistematicamente queimou. E é nesses locais que nós temos essa biomassa disponível. Então, nesses locais, agora, a partir de maio, nós já vamos levar equipamentos e vamos fazer essa queima antecipada como uma prevenção. Outra medida é a liberação de 25 milhões de reais para combater as queimadas. Eles são usados para custeio de uma maneira geral, compra de material, equipamentos, carros, diárias de pessoas que vão atuar nessas áreas, combustível de aviação, convênio com a Marinha do Brasil, de combustível para poder também usar os equipamentos da Marinha. Nós temos três helicópteros à disposição, com equipamento de apagar incêndio. Nós temos um helicóptero para transportar tropa, aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Sikorski. Nós temos dois aviões airtractors de combate a incêndio. Nós temos uma série de equipamentos do Corpo de Bombeiro para atuar e tudo isso precisa de apoio e suporte operacional para que seja utilizado a partir de agora. Então, as queimas prescritas, elas já ocorrerão com o uso desses equipamentos. Então, esse recurso já está à disposição para ser utilizado ao longo desse ano. Os bombeiros já montaram bases avançadas. 90% delas estão em propriedades particulares no Pantanal. Tudo para evitar o que já assistimos. Em 2020, o fogo destruiu 3 milhões e meio de hectares no Pantanal. Elas vão ficar equipadas permanentemente até o ano que vem, com homens, equipamentos, viaturas de combate a incêndio, embarcações para atender a região de forma mais rápida na detecção de algum foco de calor. Então, vamos lá.